Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade! Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel! Na segunda-feira, o diretor da empresa Killer Indústria e Comércio de Sorvetes Limitada, colocada sob suspeita de poluição na sangra da charqueada, concedeu entrevista à nossa equipe e mostrou as estruturas da empresa, assim como a estação de tratamento de efluentes do local. Sobre a reportagem, o empresário classificou como tendenciosa. Eu fiz um esboço aqui pra não ser mais objetivo em relação àquela reportagem que foi veiculada no sábado, né, nós fomos surpreendidos com aquilo ali. Uma reportagem que pra mim foi tendenciosa, acho eu sensacionalista, né, talvez um pouco de injúria da nossa empresa, insinuações maliciosas, que realmente me deixou um pouquinho chateado e irritado. O que que eu quero dizer? Que eu quero começar pelo final da reportagem. Você, Kevin, me ligou, acredito que tenha sido na sexta-feira de manhã, querendo saber se eu queria me pronunciar em relação à atuação que a gente teve aproximadamente um ano atrás, em setembro de 2016, onde você não falou, né, e eu nem sabia que ia sair uma reportagem sobre a que eu li. Eu respondi que eu não ia me pronunciar porque eu não sabia porque eu vou me pronunciar de uma atuação que não tem nada a ver com divulgação, né, seria uma atuação que era entre a nossa empresa e a Secretaria do Meio Ambiente. Uma atuação que ainda está sob juros, está sendo julgamento, não tem uma posição definitiva e não tinha por que me pronunciar. Até então eu não sabia que estavam criando uma reportagem mencionando a nossa empresa sobre o fato dela ser suspeita de uma mancha que aparece na sangue das charquiadas. Então, acho que foi uma coisa um tanto distorcida, né, e insinuações de que nossa empresa seria a principal suspeita, né, de causar a poluição das sangue das charquiadas. Me perguntou se eu queria me manifestar, eu digo, obviamente que não, né, porque não tinha por que me manifestar. Até porque a autuação em si, ela não tinha absolutamente nada a ver com mancha dentro da sangue, tanto que foi referente a um reaproveitamento de água que a gente fez para irrigar umas plantas nativas que nós mesmo plantamos, o que acredito eu, pelo menos, né, penso assim, que é um caso salutar e altamente positivo falando em meio ambiente, né. E qual é o mal que se tem, eu acho que até é benéfico, altamente salutar, se reusar a água principalmente para irrigar plantas, né. Então, havia, desse lado, não tinha nada a ver com mancha na sangue. Sobre a informação de ser uma das empresas suspeitas de lançar resíduos sobre a sangue, o empresário questionou as provas. Em relação à insinuação de que nossa empresa seria a principal suspeita, gostaria de saber de onde que partiu isso, quem que passou e por que nossa empresa seria a principal suspeita. Por que? Em cima de uma atuação que não tem nada a ver? Não sei, não sei. Eu gostaria, talvez um dia eu vou descobrir o porquê que alguém deixou no ar de que nossa empresa seria a principal suspeita. de uma mancha que eventualmente aparece na sangue das charqueadas. Dito isso, quer dizer que antes de nossa empresa ser instalada, esse fenômeno já acontecia. E este ano, este ano, para você ter uma ideia, nossa empresa paralisou suas atividades, entrou em recesso no final de fevereiro, início de março. não se produziu um milímetro de efluente depois disso. E a mancha continuou acontecendo. Então, é mais uma prova de que nada tem a ver com a nossa empresa. Como todas as empresas entram em recesso em inverno no Rio Grande do Sul. Até as próprias pessoas que se pronunciaram na reportagem deixaram claro de que os órgãos municipais do meio ambiente não têm meios técnicos para detectar de onde e como este fenômeno ocorre. Deixaram, eu vi, parece que três pessoas falando, e as três afirmaram a mesma coisa. Aí, como não tem meios, né? Como é que vão acusar alguém? Se não tem meios para detectar, de onde surge o problema? E por que que nossa empresa é suspeita? Até hoje, não se teve uma, um motivo para que nossa empresa seja levada à suspeição deste fato. Centralizaram uma reportagem em cima de uma autuação. que não tem absolutamente nada a ver com a poluição da sangra. Causa, outra coisa que causa estranheza, como essa matéria foi produzida dentro de uma reunião do órgão ambiental, exatamente no dia em que seria discutida uma autuação contra a nossa empresa. Autuação que ainda não tem apontamento definitivo, como já disse. Então, ainda estamos discutindo, estamos apresentando nossos argumentos, e eles estão apresentando os deles. Depois eu vou te mostrar um indeferimento em cima de que fizeram o indeferimento o órgão responsável por isso. Então, assim, eu não sei exatamente qual é que foi o intuito de produzir uma reportagem dentro de uma reunião do Conselho, e colocar no ar uma suspeição em cima de uma empresa que não tem prova, não tem parte técnica, não tem absolutamente nada, nada que leve a nossa empresa a ser suspeita. Será que seria para dar uma satisfação para a opinião pública? Não sei. Que nem eu digo assim, não tem meios técnicos para verificar de onde é a origem. E aí, coloca em suspeição só porque tem uma empresa localizada aí. Como mostrado na reportagem veiculada no dia 19 de agosto, nossa redação levantou a informação de que o tema poluição da sangue da charqueada seria debatido na reunião do Compema, realizada no dia 17 de agosto. Através de autorização da Prefeitura Municipal e do próprio Compema, obtivemos acesso à reunião, local onde foi divulgado o nome da empresa citada. O empresário reafirmou que não há indícios de que a empresa seja causadora da poluição. Além disso, eu até aceitei dar uma explicação, mas eu acho que nem deveria estar dando explicação aqui. Por exemplo, que nem eu digo, não tem nada que leve como indício de que nossa empresa seria a causadora deste fato. Além disso, te digo mais assim, não é da nossa índole causar algum problema ambiental. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Dentro do próprio conselho, ou dentro do próprio meio ambiente, eles sabem receber, inclusive, fotos de mais de uma tonelada de lixo que nós, eu, inclusive, pessoalmente participei, e a equipe da empresa que participaram, retiraram de dentro da sangue. De tudo que é tipo, pode imaginar o que tem. É só visitar, olhar a beira da ponte da rua Mauá, e você vai ver o que tem de lixo dentro da... Nós retiramos praticamente um caminhão de lixo em uma questão de dois ou três metros da sangue. Eu mandei, inclusive, essa foto aí, essa foto foi repassada, eu mandei para o prefeito municipal, essa foto foi repassada no meio ambiente. Agora, não sei se isso levou a algum constrangimento para a Secretaria do Meio Ambiente, ou não, não sei, não posso afirmar. E até hoje nós continuamos, toda chuva, toda vez que tem uma chuva, enche de novo de lixos o fundo da nossa empresa. Nós continuamos retirando, continuamos retirando, mas só não tem... não se tem como limpar tudo, né? Porque realmente ela é muito longa, a sangue aí, e não tem como retirar todo o lixo dali, mas tudo que for ao nosso alcance, do nosso lado, a gente consegue retirar, busca e dar o destino adequado. Sobre a estação de tratamento, o empresário afirmou que a instalação da empresa é de alta tecnologia. Outra coisa, nossa empresa é de Facilim Acesso. Nossa estação de tratamento, ela é de fácil acesso. Pode entrar a hora que quiser. O meio, o órgão ambiental que queira fiscalizar a nossa estação de tratamento, é só chegar aqui e ver como é que está sendo feito. Além disso, eu posso lhe garantir que nós temos uma das estações de tratamento, não só do município, mas como da região e talvez até do estado, uma das estações de tratamento mais modernas e eficazes que possam ter na volta. Nossa estação de tratamento, ela finaliza, além de fazer todo o processo, todo o processo de limpeza da água, ela finaliza o processo passando a água por dentro de um minhocário, de aproximadamente 150 metros quadrados, onde é, dá mais uma filtragem final, e tem minhocas, como é minhocário, tem minhocas ali dentro. E se esse efluente tratado fizesse algum mal para a natureza, a primeira coisa que ele faria é matar as minhocas. Então é mais uma prova de que realmente a estação de tratamento é eficiente e que faz realmente o papel de tratar o efluente adequadamente. Ela começa por esses tanques aqui, faz o tratamento final. Todos os tanques aqui de mais claro fazem parte da estação de tratamento. Então é de 15 em 15 minutos, quando temos produção, que não é o caso de agora, ela entra em ação e faz todo o processo de efluente acumulado. E ali então seria a parte do minhocário, como eu havia citado. Então ele passa por toda essa área maior aqui, que dá mais de 150 metros quadrados, e faz mais um reprocessamento, e passa por uma camada de maravalha, e com minhocário. Então sim, deixa simplesmente a água totalmente filtrada. O que sobrar, o que sair dali depois, ela está totalmente filtrada. Então ali que é o processo final da estação de tratamento. Sobre o trabalho realizado pelas autoridades, o empresário disse torcer para que haja uma ação para que não haja mais poluição nas sangas. Outra coisa que eu vi um tempo atrás, vocês devem se recordar, uma reportagem da Lagoa TV com um drone sobrevoando a sangue. Mostraram inclusive a saída de uma tubulação, se eu não me engano, na rua Felicíssimo Alfonsinho, na ponta da rua Felicíssimo Alfonsinho, que é a rua paralela, distante a 50 metros aqui, com um efluente despejando um volume muito grande despejando água com um volume poluído, material poluído, coloração escura, parecia até ser meio viscoso. Então isso aí foi muito claro, foi visto. E eu te pergunto, algum órgão ambiental se preocupou com aquilo ali? Penso eu que não, porque não sei se talvez é ali ou não é a origem. mas foi visto. Então, a reportagem sempre dizendo que o problema é entre a rua Getúlio Vargas e Amauá, que dá exatamente o quarteirão onde nossa empresa está localizada. Mas tem canos que saem nesse meio, ao longo da Getúlio Vargas também deve ter. e ali é uma forma de a água ficar represada, não sei se, aí como os componentes que apareceram na reportagem alegarem que não sabem se isso é um fenômeno natural, se isso é um fenômeno causado por alguma empresa, não sabem exatamente nada. Aí te digo, é mais fácil acusar alguém para dar uma satisfação para a opinião pública? Será que é isso? Será que essa é a intenção? acusar alguém inocentemente que não tem absolutamente nada a ver, só para dar nome aos bois? E aí ontem eu vi que largaram uma outra reportagem, sei lá se era com o intuito de retificar a anterior, que saiu muito, realmente muito mal, mal colocada, porque começou-se a reportagem em cima de uma autuação que absolutamente não tem nada a ver com um despejo de algum efluente dentro da sangue das charqueadas, e sim, como já havia dito, um reaproveitamento de água para apenas irrigar mudas que estavam sendo plantadas de árvores nativas, que também é altamente favorável ao meio ambiente. Torço para que as autoridades competentes realmente descubram qual é o real motivo daquele problema na fosa ali das sandas charqueadas, descubro que isso é resolvido. Nós estamos, está chegando o nosso verão aqui, eu, como ninguém mais, talvez na cidade, pode até ser igual, mas mais do que eu, torcer para que as coisas deem certo dentro de TAPES, acho meio difícil. Já fiz alguma atuação trabalhando de graça, muitas e muitas vezes, pelo bem da cidade, e estou toda hora cobrando dos órgãos municipais para que nossa cidade tenha uma apresentação melhor. Aí, me coloco numa situação totalmente constrangedora, como se nós fôssemos o causador de um grande problema ambiental que poderia prejudicar e muito nossa Lagoa dos Patos, que é tão preciosa para nós, moradores da cidade e também quem nos visita. Não é, nós não precisamos fazer coisas para o turista, se nós fizermos para nós, moradores da cidade, automaticamente o turista também vai gostar. Fizemos uma plantação de árvores nativas, nós estamos mantendo a limpeza dentro das nossas possibilidades das sangras charqueadas, mas nós não podemos filtrar a sangra, se eu pudesse, faria, como inclusive já sugeri algumas vezes para o nosso prefeito, eu acho que existem alternativas baratas que poderiam ser discutidas em relação a isso, sem envolvimento no dinheiro, a gente sabe que TAPES não tem muito dinheiro para investir em tratamento de efluentes, mas eu acho que tem opções, talvez agora com a revitalização e a recolocação, sei lá, a reforma, como é que se diz, da estação de tratamento, ela poderá ser usada um pouquinho de uma forma mais positiva para a cidade, que aquilo ali, desde que eu estou em TAPES, não sei quantos anos posso estar enganado, mas acho que mais ou menos 30 anos que tem aquela estação de tratamento ali e nunca funcionou, ela nunca foi usada de lado positivo da cidade, eu acho que existem meios, meios que se possa trabalhar esse lado, teríamos que sentar em conjunto com órgãos do meio ambiente, discutir as possibilidades, sei que existem algumas restrições para algumas coisas que o meio ambiente não aceita, outras talvez possam ser trabalhadas de uma forma melhor e possam ser aproveitadas, mas alguma coisa precisa ser feita, é simplesmente inaceitável entrar dentro da Lagoa dos Patos daquele lodo que dá para se dizer praticamente lodo lá na saída da segunda charqueada e nada está sendo feito, os pescadores quando se passa ali as embarcações estão dentro de um parece que um valo de esgoto, então acho que deveria ser realmente feito alguma coisa, talvez em cima dessa história toda, reunir pessoas que queiram realmente algo de melhor para a cidade, discutir a situação, eu sei que tem muita gente que tem conhecimento, competência para isso e ver se acha realmente uma solução. Música